A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa do povo e agora está muito mais perto de você. Com o projeto Alesc Itinerante, o Parlamento sairá de Florianópolis e realizará sessões em várias partes do Estado. A primeira sessão acontece em Blumenau, nos dias 7 e 8 de maio, no Don Concept Hall, das 9 às 18 horas. Sessão plenária regionalizada em Blumenau. Não perca! Alesc. Trabalhar por você é de lei. Obrigado.